A gente falou da outra vez, a gente teve aí na sala para conversar um pouco sobre essa matéria com o intuito de informar isso para as pessoas que não conhecem, quando elas buscarem essa informação lá no portal da disciplina. É para isso que serve esse novo sistema, esse portal com informações sobre cada uma das disciplinas, em construção ainda, para que o aluno com curiosidade, querer saber se ele deve optar ou não por aquela matéria, ele vai escolher ela como fazendo parte de sua grade e sabendo em detalhes como ela funciona, ele consegue discernir melhor, consegue optar melhor nesse ponto. Então, o professor João Carlos vai nos dar uma ajuda, uma resumida sobre algumas questões da matéria, para que serve, o que é. Então, de forma simples, o que é, se o senhor consegue resumir de forma simples, o que é a matéria Banco de Dados, que a gente possivelmente vai utilizar aí em vários e vários cursos do IMD, por gentileza. Bem, basicamente, a matéria Banco de Dados, ela ajuda o aluno a entender os objetos do mundo real e, dessa forma, consegue mapear esses objetos no universo de um banco de dados. Além dos objetos, obviamente, nós temos que considerar as relações entre esses objetos, então, nessa minha disciplina, nós utilizamos o modelo de dados relacional, então, nós temos os objetos se transformando em entidades e as relações que existem entre essas entidades. Só que, além disso, o aluno precisa conhecer um pouco, pelo menos, a ideia da teoria dos conjuntos, porque a álgebra relacional que nós mostramos na disciplina, ela se baseia na teoria dos conjuntos. Então, ao final da disciplina, o aluno vai estar apto a modelar qualquer banco de dados que venha refletir um domínio existente no mundo real. Seria isso. Perfeito, perfeito. E aí, a gente já consegue ter ideia de alguns pré-requisitos, mas antes de chegar nesses, de fato, pré-requisitos com detalhes, entrando ainda mais na matéria, qual que seria a função, qual que seria a aplicação do banco de dados de uma forma geral? Imagino que tenham diversas aplicações impensáveis ainda, talvez, e a gente está tratando hoje em dia de dados cada vez mais em relação à segurança dos dados, a forma como esses dados são apresentados ao público, como eles são coletados, mas, de fato, qual é a função do banco de dados? E, principalmente, como que a gente enxerga isso no nosso dia a dia, eu utilizando uma rede social ou um sistema da UFRN, como que a gente percebe a existência, como que a gente percebe a aplicação dessa matéria? Perfeito. Os dois exemplos que você colocou. O primeiro, a gente está tratando de sistemas da UFRN, nós temos sistemas corporativos. Então, todo sistema corporativo, ele tem pôs de trás um banco de dados. E aí, é interessante conceituar essa palavra banco de dados, porque nós temos duas coisas que levam o mesmo nome, mas são diferentes. A primeira coisa seria o sistema gerenciador de banco de dados, que é um software, e em cima desse software, em cima desse sistema gerenciador, existem os bancos de dados, que são os dados referentes ao sistema corporativo. Então, por exemplo, pegando os sistemas da UFRN, por exemplo, o SIGA-A, nós temos o banco de dados referente ao SIGA-A, onde nós temos alunos, notas, disciplinas, professores e por aí vai. Só que, gerenciando isso tudo, nós temos um sistema gerenciador de banco de dados, que, no caso da UFRN, chama-se Postgres SQL. Então, todos os dois são chamados de banco de dados, mas, na verdade, um é o sistema gerenciador, que é o software, e o outro é o banco de dados propriamente dito. Ou seja, toda aquela parte de entidades e relacionamento. A outra coisa, o outro exemplo que você deu, é sobre as redes sociais. Nas redes sociais, nós temos também sistemas gerenciadores e nós temos dados. Porém, nas redes sociais, como o acesso precisa ser muito rápido e você precisa paralelizar esses dados para que milhares, milhões de usuários possam utilizar, nas redes sociais, elas não utilizam os bancos relacionais, e sim os bancos no SQL. Por exemplo, o caso do Facebook, ele usa um no SQL chamado Cassandra. Cassandra. Tá bom? Uhum. Sobre os bancos que a gente vai usar na matéria, qual que normalmente a gente tem mais contato? Eles seriam, portanto, os mais usuais no mercado? Eu gosto de espelhar minha disciplina de acordo com as boas práticas que a própria universidade utiliza. Então, o sistema gerenciador de banco de dados que eu utilizo na minha disciplina chama Postgres SQL, que é exatamente o mesmo que a Sinfo utiliza. Se restringe a esse? Ou temos mais algum outro exemplo? Somente esse. Para quem tiver a curiosidade de aplicação no mercado, como que a gente consegue, quais as áreas que nos levam a utilizar banco de dados, como que a gente poderia aplicar essa matéria num trabalho, por exemplo? Você tem, na primeira, uma grande área seria engenharia de software, na parte de desenvolvimento de sistemas, sejam eles web ou desktop, ou até mesmo mobile. Você tem um banco de dados no sistema mobile. Você tem a possibilidade de extrair dados de alguma API, por exemplo, a própria universidade disponibiliza várias APIs. E você, extraindo esses dados, você pode, por exemplo, aplicar técnicas de ciência de dados e entender melhor alguns padrões que possam existir sobre esses dados. Além de ciência de dados, você pode, em cima dos dados que você vem a extrair, você pode aplicar técnicas de aprendizagem de máquina. Ou seja, você pode trabalhar com classificação, você pode trabalhar com regressão. Por exemplo, você pode entender o porquê da reprovação de tantos alunos em uma determinada disciplina. Então, você usa variáveis que os dados possuem para tentar entender isso. Ou seja, descobrir padrões sobre os dados. Ou seja, três aplicações bem cotidianas. Sim. Tentando, portanto, fazer um link, professor, das aplicações de banco de dados, dessas áreas aí, com o que a gente tanto fala hoje em dia, que acho que é assunto corriqueiro, as inteligências artificiais. Você consegue fazer alguma correlação? Qual a importância, portanto, dos bancos de dados para as inteligências artificiais e, por sua vez, para o nosso benefício? Tem muita gente já usando diversas para fazer várias funções. Então, a relação entre as duas. Engraçado. Eu acabei de dar e você nem notou, porque eu não usei o nome inteligência artificial. Perfeito. O nome inteligência artificial está muito na moda, mas eu venho pesquisando aprendizado de máquina, que é o termo que eu utilizei. Machine learning, né? Exatamente. Há quase 20 anos. Na verdade, 15 e um pouquinho. Mas, naquela época, não se utilizava o termo inteligência artificial. Se utiliza agora, cinco anos para cá. E eu falei de machine learning, que faz parte de uma área maior que seria inteligência artificial ou inteligência computacional, que era o termo que nós utilizávamos. Só que a inteligência computacional, ela abrange outras áreas que não necessariamente são machine learning, por exemplo. Tem processamento de linguagem natural, que é inteligência computacional. Então, na minha área, que é especificamente inteligência machine learning, você pode aplicar técnicas em cima dos dados, né? Para trabalhar com classificação, regressão, ou para trabalhar com o não supervisionado, que seria a parte de cluster. Então, os dois exemplos que eu dei anteriormente já envolviam essa parte de aprendizado de máquina, ou seja, machine learning. Supervisionado e não supervisionado. Sim. É só, talvez, como a gente sempre fala de gourmetização de alguma coisa, talvez seja só um nome mais novo, um nome gourmet para o que a gente já conhecia como machine learning, né? É o nome da moda, portanto. Exatamente. Qual as dificuldades que o senhor enxerga, quais as maiores dificuldades que o senhor enxerga em relação ao desempenho dos alunos? A gente comentou um pouco mais cedo aí sobre matemática, né? Sobre conjuntos, enfim. Se mantém nessa linha, então? É, você precisa conhecer um pouco de teoria dos conjuntos. Você precisa saber programar minimamente, né? Porque você vai precisar utilizar uma linguagem estruturada chamada SQL para fazer a manipulação ou mesmo para fazer a visualização desses dados. Então, são basicamente essas duas habilidades que você precisaria ter minimamente. Previamente. É, para poder ter um bom desempenho na disciplina. Perfeito. Ainda sobre as disciplinas, ainda sobre a disciplina, como que é a questão das atividades, o formato? O senhor aplica várias provas, trabalhos, enfim, práticas? Como que seria a dinâmica das atividades? Bem, as três unidades são divididas da seguinte forma. Na primeira, nós temos mais teoria e menos prática. Então, nós fazemos três avaliações. As duas primeiras, elas são avaliações escritas, principalmente porque nós temos que ver a parte de normalização e a parte de álgebra relacional. Então, são avaliações escritas. Então, obviamente, qualquer ferramenta que gere texto vale. O aluno não vai realmente escrever na mão, mas sim utilizar texto. E a terceira, ela é geralmente um questionário que envolve os conceitos abordados na primeira unidade. Então, são três avaliações. Geralmente, 30%, 30%, 40% para fechar. A segunda, ela é muito mais prática do que teórica. Então, nós temos duas avaliações totalmente práticas, onde eu divido em 50-50. E a última é projeto. Ou seja, não há mais nada prático do que aplicar um projeto ao final da disciplina. Então, esses são os procedimentos de avaliação que eu utilizo na disciplina. E para frente, professor, a gente tem alguma outra sequência dessa matéria, alguma outra extensão? Caso a gente, de fato, usufrua tanto, se interesse tanto pelo banco de dados, a gente tem alguma extensão disso? Qual o caminho aí que o senhor sugeriria para a gente seguir nessa linha? Se você vai para a área de desenvolvimento de software, você não consegue hoje desenvolver um software sem uma plataforma de mapeamento a objeto relacional, por exemplo, que vai utilizar um banco de dados. Então, você passa a abstrair mais a parte dos dados em si, porque a plataforma vai fazer isso para você. Mas caso você venha a precisar construir consultas ou fazer extrações de dados, você vai precisar dos conhecimentos adquiridos na disciplina. Então, é meio que você vai somando conhecimentos a partir do momento que você conhece o banco de dados. Então, hoje, a nível de desenvolvimento, se você for para Python, se usa muito Django, que é a plataforma de mapeamento a objeto relacional, com Python. Se você for para Java, você vai usar Hibernate e por aí vai. Então, você, em desenvolvimento corporativo, que é o principal alvo do desenvolvimento web, você vai precisar dos seus conhecimentos de banco de dados e vai precisar também mais conhecimentos, principalmente das plataformas. Só que uma coisa está ligada à outra. E para quem não conhece, fica aí as informações básicas, a ideia de como que a disciplina é constituída, de como ela é formada, um pouco da utilização das ferramentas vistas na matéria. Então, acredito que já seja um grande passo, um primeiro contato rápido com o que trata o banco de dados, a matéria do banco de dados.